Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Cavaleiro da Lua, esta série do Oscar Isaac, que calha de ser da Marvel também. É, nós somos Cris e Panda e nós somos leigos no assunto, portanto, todas as nossas opiniões são embasadas somente nas vozes das nossas cabeças. É isso, e se você perder os dois primeiros vídeos desta minissérie Deusa, os links estarão aqui na descrição pra você curtir e já fica aqui o recado. Hoje, quarta-feira, dia em que o episódio é exibido, nós faremos uma live lá no canal do Mag, vou deixar o link do canal aqui na descrição também, chamada Spoiler Alert, junto com o melhor elenco da internet brasileira, para discutir as nuances deste episódio. O que é que se quer? Preciso dizer que Laila está apaixonada por Steven. É, né? Gente! Arrastando uma asinha! É, é aquele típico papo de que quando o seu marido ou quando a sua esposa é gata, entendeu? O suficiente, você ama todas as versões dessa pessoa. Quando vem lá do fundo, sabe? Quando o negócio bate lá, encontro de almas. Tanto faz a personalidade, tu ama. É aquela parada, ela tem um casamento conturbado, mas só que ela ama o marco. Sim, ela ama incondicionalmente o marco. As únicas coisas que ele não tem é, tipo, ele não é uma pessoa sentimental, ele não é uma pessoa carinhosa, ele não é uma pessoa dedicada. E Steven é. É. Steven é fofo. E, tipo, dedicado, inteligente, né? Com argumentos pra discutir algumas paradas. É, é o puro suco do, Mark, quando for 10 da noite e eu for pra cama, tu vem. É. Durante o dia, eu me viro com o Steven. Exato. Basicamente é isso. É. Gente, 10 de 10, assim. Sabe o que o Steven é? A Layla entregou tudo nesse episódio. Você sabe o que o Steven é? O quê? Steven de humana. É literalmente isso. Mas a Layla entregou tudo nesse episódio, né? Lutou, discutiu, fez política, trambicagem, fez o negócio da cientista louca lá no deserto, olhada no chão. Foi incrível. Entregaram mais de Layla, mas quero mais de Layla. Mais ainda de Layla. Então, mas aí agora eu tô entendendo por quê. Lembra que no episódio anterior o Conchu falou... Olha, a gente já tá lembrando o nome de nome de primeira. Gente, sim, a gente já conhece o Conchu. Já tá deixando de ser... Ah, a gente já é especialista, eu acho. Não, 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 ainda não. Não, mas lembra que o Conchu falou assim de que a Layla deveria ser o avatar do Conchu. Não, a gente teorizou na live que ela pode ser usada como avatar de Amet. De Amet. Mas o Conchu ficou apegado nela. O que seria incrível é se ela se tornasse avatar de Amet. Seria. E passasse por cima... Os dois seriam. Todo mundo. É, até porque na teoria, que foi até a Gabi que trouxe, se eu não me engano, lá no Spoiler Alert da semana passada, ela tinha falado que seria ruim se ela fosse, tipo, a única mulher no rolê. Mas não é. Tem várias avatares mulheres dentro do rolê dos avatares. Vamos falar dos deuses egípcios? Antes disso, preciso dizer que Conchu me irrita um pouco. Ah, mas ele tá ali pra irritar. Cara, na boa, assim, em algum momento eu já teria mandado esse homem calar a boca. Aham. Por gentileza. Só que aí, no momento que eu me irritei com ele, porque ele não parava de falar, não parava de encher o saco, não parava de ficar dando no pitaco. As coisas que não eram sobre ele, eram sobre as 350 personalidades de Mark Stevens. Sim. Ele vem e muda o céu, o Conchon é um apaixonado. É um apaixonado. É romântico. Ele vai, cara, eu movo céus, estrelas e luas por você. Eu só digo uma coisa. Ó, Steven Mark. O Todo-Poderoso do Jim Carrey. Quando você pega a lua e muda ela de lugar à força, isso destrói uma pará montão de coisa. Bom não vai dar, né? Não. A gente sabe que tem que dar ruim. Então, mas como... Aí o que acontece? Eu resolvi dar uma analisada durante a semana sobre os deuses egípcios. Sim. São centenas. São. Centenas. Milhares de milhões. E muitos deles representam a mesma coisa. Ah. Entendeu? Não é que nem o... Tipo, uma galera é lua. É. Não é que nem o... Uma galera é céu. É uma galera sentimentos. Ah, sentimentos. Tipo, é uma galera deus do amor. É uma galera deus da... Deus da música. É uma galera deus da guerra. É uma galera deus de um monte de coisa. Jura? É. Não é igual, tipo, na Grécia, que é um... Não é que nem a mitologia grega, que eles subdividiram ali aspectos da humanidade. Mas de onde vem esse monte pra uma coisa só? Necessidades e perspectiva de um império que tava crescendo, que era muito poderoso, muito rico. Mentira que era isso. Aí ia dominando outros lugares e ia se espalhando, e os deuses iam sendo abraçados pra dentro da mesma cultura, ou criados. Ué, então... O próprio personagem, Mark, Steven, Mr. Knight, pipipipolupó, é uma exemplificação disso. Que é todo mundo avatar de Conchu, mas são vários. Aí a gente tem que lembrar que o Egito, o antigo Egito, era muito rico. Sim. E a política principal que dominava o povo era a religião. Sim, era o que guiava. Então, se você guiar a religião e te falar assim, então, aquele deus da lua tá errado porque o meu deus da lua tá certo. Você divide um setor político. Sim. Você divide a opinião das pessoas. Sim. E você controla a população de formas diferenciadas. Sim. Então, os sacerdotes egípcios eram grandes políticos do antigo Egito. Ah, que maneiro. Sim. Isso é bem legal. E isso explica muito a história, porque tem muitas simbologias ali que vão sendo apresentadas o tempo todo e que pra gente calha de ser um pouco confuso mesmo. Quando a gente enxerga ali, por exemplo, a devoção deles, o jeito que eles gerenciam a própria religião, as próprias relações, as adorações, essa busca por desenterrar Amet, encontrar Amet, encontrar o túmulo de não sei quem. Isso pra eles é muito precioso, né? Até porque pra eles a vida é apenas um rito de passagem. A vida e a morte, né? Não são blocos isolados. Eles são complementos um do outro. É, o Harlow, ele foi avatar de Conchú. Então, ele foi o símbolo na terra da agonia. Sim. Que é isso que o Conchú tá representando, né? A dor, a agonia. E através da agonia que você encontra a cura. É esse o preceito ali do Conchú. E a gente tinha comentado na semana passada sobre a diferença de direção entre os episódios. Que a gente tinha achado o primeiro episódio muito superior ao segundo episódio. E agora, nesse terceiro, subiu muito o nível. A gente até viu lá no Spoiler Alert que tanto a equipe de edição quanto direção mudaram completamente de um episódio pra outro. E quem toca o projeto desse e do próximo episódio é uma pessoa que é egípcia, né? É um editor egípcio que tá ali por conta disso. A gente sabe que um dos diretores da série é egípcio. E ele faz muito conteúdo realista. Discussões políticas, filosóficas e religiosas sobre o ponto de vista... Documentais quase, né? Egípcio, exatamente. Ele tem essa pegada. A missão dele é levar a cultura da terra dele e não deixar morrer. Correta, né? Porque tudo que foi tirado do Egito foi deturpado de alguma forma, né? E, tipo, todo conteúdo americano, britânico, que trata do Egito de alguma forma, trata de forma lúdica e fantasiosa. E a responsabilidade dele é levar a religião e a política do Egito de uma forma séria pro mundo inteiro. E esse episódio já fez muito isso, né? Colocando ali a religião como ponto central as pessoas que ainda são devotas e ainda servem a esses deuses da sua forma, do jeito que guia a própria vida e que recebem chamados, que têm conexões com esse mundo superior que pra eles é meio que o mesmo mundo, já que eles ainda têm os templos e os túmulos. Tudo ali físico, sabe? São ambientes físicos pra eles. Não é uma coisa de tão passado. É presente pra muitos deles isso, né? O povo egípcio é o personagem, né? Sim, também. É o vendedor de suco, é o taxista, é o vendedor de fruta. Gente, me senti... Eu sei que é, assim, outro rolê, outro lugar, outro tudo, só que é aquilo, né? O cinema americano apresentou muita coisa pra gente do jeito que eles quiseram, fazendo uma grande salada de frutas de referências. Então, a gente não tem responsabilidade pelo imaginário que a gente criou. Exatamente. A gente criou um imaginário baseado na Disney. Isso. Baseado em muitas coisas. E, assim, me senti em Aladdin. Aladdin, não é agravar aquele lugar ali, mas me senti muito em Aladdin. Tipo, mercado. Os ladrões, né? Os cafeitos, os ladrões. Gente, os caras são fantasiosos até no jeito que eles lidam com a arma, que eles manipulam a faquinha. Eles fazem... É uma dança, né? É muito bonito. E aí tem a intimidação de lamber, a faca de atacar. Não, e o jeito que eles giram, sabe? Pra fazer o golpe. Cara, é muito maneiro isso. Ele arrasta a faca no chão e uma coreografia ali que você percebe que não é uma parada forçada. Não, é deles mesmo. É a cultura deles. Mas isso que é legal. Às vezes você vê, sei lá, um conteúdo de máfia. Vamos supor. Você pega um conteúdo lá em Nova York, um filme em Nova York, filme sério, adulto, de máfia. E aí você tem, sei lá, a máfia egípcia ou a galera que vende os tapetes, que são comerciantes. Espersas, né? Riquíssimos. Mas tem egípcio também, né? Tinha ali. E essa galera participa, por exemplo, dessas superproduções. Quando eles têm os guerreiros deles indo pra batalha, eles são assim. É. E todo mundo acha divertido. Do tipo, ai, como eles são palhacitos e tudo. E não é. É cultural a parada. É uma dança mesmo isso pra eles. Eu fiquei apaixonada. Eu também. Amei isso. Cara, agora vamos pros deuses? Vamos. A gente é apresentado a fisionomia dos deuses de hoje em dia. Sim, os avatars. Quem representa os deuses? Óbvio que eles enxergam os próprios deuses, assim como o Maki enxerga o Conchu. Sim. Então, eles ali naquele templo, na pirâmide de Ramsar, não sei, não sei, a pirâmide de... A gente entra na pirâmide e aí tem um tribunal convocado pelo Conchu pra ele tentar tirar o Haro do caminho. Sim. Só que o Conchu é aquela parada. Quando o Mark, ele conversa com aquela deusa, e a deusa do amor e da música, ela fala, ó, relaxa, deixa ser guiado e tal. E, cara, é a primeira vez do Mark. Quando o Conchu toma a palavra, é desesperado. É berrando. É com os veias do pescoço estufadas, sabe? É muito engraçado ver essa mudança no Oscar Isaac ali, na cena, né? É. É muito doido. É muito doido, porque assim como... E ele se incomoda, ele fica dizendo, tipo, sai do meu corpo. Mas é porque ele já lida com isso, né? É. Ele já lida com esse negócio das personalidades. É desesperador. E isso é muito diferente. Os outros avatares, eles não têm 350 personalidades. Exato. Eles são eles e o avatar daquele deus ali. Então, eles servem o corpo a um deus. É uma relação de troca só. O Mark, Steven, Mr. Knight, Conchu avatarizado. E 300 pessoas. É. O amor de Deus entrar na fila. É meio que isso, né? Mas eu fiquei muito impressionada, assim, com os caralhos nessa cena e quando ele cede o corpo pro Steven de novo. Sim, quando ele tá lá lutando com os 300 de Esparta, né? O cara parece... Não, não. Quando ele monta o mapa. Ah, também. Que ele dá uma relaxada, assim, aí a fisionomia muda bem devagarzinho. Nossa, sim, sim. Tipo, é muito bonito. Mas eu tô falando do cara do roupãozinho, de 300 de Esparta lá. Sim, sim. O carinha, tu... Acho fofo. Aliás, aquele cara 10 de 10. Inclusive, eu adorei a avatar da deusa do amor, que ela já chega na carterada, né? Oi, eu sou a deusa do amor. Lembra de mim? Lembra de mim? Não, não lembro, não. Seu avatar... Seu deus aí, lembra. É. Fomos amigos um tempo aí. Não comentou contigo, não? Não. Não comentou, não. Entendi. Deveria ter comentado. Exatamente. Tá perdendo uma editória. Tem até um pouco tempo que a gente se enroscou e ficou um negócio meio assim no ar. Será que ela pegou o Harold? Ah, com certeza. Aí, por isso que ela ajudou o Mark, quando ela viu o Harold indo embora, ela falou, não conheço esse Samango aí. Esse Samango aí... Samango. E deixou na cama 10 da manhã aqui no Egito. E nem contou. E nem contou pro Conchou. Exatamente. É. 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 Sempre tem, gente. Sempre tem um teretetê por trás dos panos. Exato. Sempre tem. Mas assim, foi um episódio visualmente muito bonito. Conchou tomou esporro de tudo quanto é Deus. Foi. Ficou preso. Linda a cena do banimento no final. Quando monta lá a estatuazinha dele de pedra de novo. Belíssima aquela cena. A cena da mudança do céu. Nossa. Lindíssima cena. 11 de 10. 11 de 10. Nossa. Menina Laila ajoelhada no chão como? Rezando as sete em pé, né? Aí tu me fala, como é que o povo egípcio vai soltar dessa... Não, não dá. Tem que ficar pra frente. É isso aí. O céu vira um botão de linha no céu. Do nada eles estão existindo. De repente o céu começa a girar que nem um doido. Fiquei pensando, tipo, será que eles voltaram no tempo? Mas não. Não, só mudou o céu mesmo. É tipo, mudou o template do céu. É tipo, mudou de canal, né? É isso. Mudou de canal e tava todo mundo tipo, ah, era esse o céu há três, não sei quantos anos atrás. Cara, que imagina os astrônomos, os loucos. Loucos. Onde tinha agora. Ferrou. Não, e aí vem uma dúvida que eu tenho. Baseado em nada que não vai levar a gente pra lugar nenhum. Mas voltaram o céu ali. Conchul foi banido. Foi banido. E o céu volta, porque agora, ou ficou? Eu acho que sim. Volta só assim. Porque o Mark e o Conchul estavam segurando. Mas o... E ela tava desesperada segurando no tabletzinho. Mas ele no final já não tava mais conseguindo também. Mas ele... Então, aí ele falou assim, eu não vou conseguir por muito tempo. Aí ela falou, consegui. Aí o Conchul sumiu. Então o céu voltou. Aí o céu voltou. Quando a mente tu tá se arriscando aqui. A gente não sabe se foi isso que aconteceu. Nós somos da casa dos leigos. Comenta aí o que você acha que aconteceu. Lembrando que hoje tem live pra gente comentar mais camadas e mais nuances desse TTT todo. Mas foi um episódio sensacional. Acho que deu um gás pra série. Sim. Trouxe a energia egípcia que a gente esperava pra essa história. Semana que vem tem o quarto episódio. E estaremos comentando tudo com você. Estamos na metade da série. Estamos na metade. Na met... É, agora o terceiro foi a metade. Né? Verdade. Quando a manhã é um dos... Vai acabar. É isso. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Não deixa de comentar aí o que você achou. E anota aí na sua agenda, caso você seja fã. ou queira assistir a primeira temporada de Heartstopper, que estreia na semana que vem, dia 22, na Netflix, teremos maratoxinha aqui no canal. Boa, Crisinha! Já ativa aí o sininho pra não perder o conteúdo que teremos dia 22. Sensacional. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.